Oooooopa! Fala! Tudo tranquilo? Romar de Monsous. Tamo no finalzinho. Volta só ali o Vale of the Filament e... Daí mata o rei em Boletarian Palace e pronto. No caso, zero o jogo, né? Eu tenho aquele finalzinho, mas... É basicamente isso. Tamo aqui na frente do ferreiro, já comecei aqui porque... Ficou a sugestão de eu colocar a foice mágica crescente. Não funciona a foice, não pega a Darkmon. Ela não funciona, ela não pega. Ela pega outras coisas. Eu não lembrava disso. Demon's Souls não é qualquer arma que vira qualquer coisa. Aqui. Eu até gastei um monte de pedra. Ali, Warcycle. Dá pra me colocar Moonlight Stone no... No... Na foice. Moonlight Stone eu já nem sei o que é. Qual que é o scale da Moonlight Stone? Mostra aqui. Vai ser em Magic, é isso? É, daria... Pra colocar a Moonlight Stone aqui. No cycle. Não sei falar. Então vai cycle, mas... Vamos colocar aqui pra ver. Ok, ficou mágico. Eu preciso de Charge of Moonlight Stone pra poder... Dá pra comprar lá em Latra isso aqui. Eu até coloquei os atributos pra poder usar o negócio. Ficou... 236 ali... De... Dano. Deixa eu colocar minha câmera menor. Aí. No caso... No caso... Deu pra colocar com a Moonlight. Mas o scale eu acho que... Da outra vai ser maior. O Moveset é tipo uma Spear. Não é? Não é? A outra que dá... Que dá pra colocar... As... As... Espadas curvas no caso, por exemplo. É essa daqui. Dá pra colocar. Crescente. Olha lá. Ela é tipo uma espada curva. Só que... Tá faltando um Sharp Stone. A gente compra aqui em cima. Tem que ver aonde é que começa... O... O... O caminho. Deve ser mais cinco, cara. Vamos comprar só uma. Que só precisa de uma, né? Não vou comprar mais. Porque com certeza ela vai pedir. Ok. Vamos ver. Sobrou indo um pouco de Souls ali. Efeito. Mais quatro. Mais cinco. Eu vou precisar da Large. Chato. Isso aqui deve vender... Lá... Nesse mesmo vendedor. Só que lá na parte dois. Tá meio longe. Cara. Vamos usar... O... A foice mesmo. Ela tá dando scale em C. Em... C. Em magia ali no caso. Magic. Ou 236. Vamos voltar lá pra Nexus. Vamos ver quanto é que tá. O scale. Da... 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 Da minha espada lá do baú. É A. Eu acredito que o scale seja A. É maior. Vou pegar aqui ó. Espada curva. É A. Só que ela acha que ela vai tá dando menos dano. Vamos pegar aqui. É... O meu... É... O... É... A foice aqui. 236. 21-handed. Não dá menos. 236. É... É... Vou colocar... A espada. É... Tá dando bem mais. 276, né? Por causa do scale. Tá bem mais forte. Ó lá. Porque tá mais 3 também. Aí teria que farmar mesmo. É... No caso dessa daqui. Lá em Latria. Deve vender... A charge. Pra poder... Charge, né? Pra poder... Fazer. E aumentando. E essa daqui. O que precisa é comprar large. De... Da sharpstone. Pra poder deixar ela mais 5. Eu acho que... Quando ela pegar mais 5. Aparece a opção... Do... Da Moonlight. Pra poder... Transformar ela em crescente. Vamos brincar com esse... Com essa coisa aqui por enquanto. Mesmo ela sendo mais fraquinha. Vamos dar... Dar uma brincadinha. Vamos guardar o resto. Pra gente entrar lá no Vale of... The Piclis. Uh... Eu peguei aqui... As florzinhas aqui. Cura de Veneno e Plague. Só tem duas, cara. Quem é que vende isso? Látria? Eu acho que é Látria que vende isso. Eu acho que é Látria que vende isso. É, ele não vende não. É Látria. Mas eu não tenho certeza. Vamos dar uma entrada ali no Vale of the Filament. Hum... Eu já não me lembro muito... Muito, muito bem... Aqui... Das entradas e saídas do Vale não. E dos inimigos também, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Vale of the Filament é uma entidade mil a zero em Blind Town do Dark Souls. A gente... Mas... Sem sombra de dúvidas, cara. Porque é a mesma temática o mapa, né? Da cidade das molestias. É muito mais fera do que Blind Town, com certeza. Ainda é, pra mim, o pior mapa do jogo, com certeza. É... É esse aqui, né? Sem dúvidas. Um de boa. Tô muito preocupado em pegar item secreto. Essas coisas não, viu? Eu já falei aí... Opa! Pera na minha cabeça o bagulho. Eu já falei em vídeos anteriores. Nós estamos passando aqui pelo jogo. Poder dar uma relembrada no Thiagonário de chegar ao Remake. Aí, no Remake, a gente... A gente arregaça. Aí, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o Remake já saiu lá fora. No Brasil, não, ainda. Eu não vi nada. Quero pegar... O jogo sem... Sem ver mesmo, pra poder bater direto o comparativo com o que eu joguei aqui. Que eu tô jogando agora. Com... O refeito. Vamos ver se os controles é Demon Souls mesmo. Esse tipo de coisa, né? Aquela... Sensação. Que eu acredito que o jogo passa aquele... Dependendo do jogo, com a ambientação e tal. Passa aquele negócio que... Único. Dependendo do jogo também, né? Tem muito jogo genérico. Mas, no caso do Demon Souls, passa, sim. Ok. Vamos no Soul Ray, porque tá binagem isso aí, né? Olha lá. Queria pegar aquele cara lá em cima, isso. Meu binagem, o arco e o flecha também funciona bem. Bom, o... o... a foice tá dando hit kill. Aqui em cima. Ah, eu acho que tem que cair... Cair, 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 bate ali, bate acolá. Ó, tem uma ponte aqui. Pra poder pegar aquele item ali. Eu já não me lembro dessas passagens, cara. E eu não botei Fariboli, né? Fariboli é o canal aqui nesse... Do boss desse mapa. É dizima ele, na verdade. Você dizima ele. Aqui, aqui. Aí o porrete é Morningstar. Tá aqui, não? Exatamente, aqui. Talismã of Gods! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Ah, hehehe, hehehe. Deu uma... Deu uma agoniazinha, velho. Porra, eu já vou cair no guiaque agora no começo. Vai! De boa Aqui tem o vendedor Mas a gente está dando o hit kill Com ela mais um Mais cinco Imagina o dano que ela não dá mais cinco Se fizer um farm bonito Vamos dar o ataque forte Ele deu um lock tão esquisito Olha, o ataque forte é mais fraco Acho que o ataque forte é porque bate Tipo em área Bate em vários ao mesmo tempo É, estou ligado, estou ligado Aqui já estou ligado Olha Bate em vários ao mesmo tempo Eita Morri, ai Dá tipo uma viradinha, né Se ela tivesse mais dois Ela estava dando o hit kill Com esse ataque aí Com certeza Além da fireball ser bom Nesse chefe aqui Arma de fogo também, né Arma de fogo também é loucura Pensa Pensa Já que eu morro aqui, velho Provavelmente, né Mas vamos cair Não morri Ai Já dá em área Ai É uma Stone of Ephemeral Dá em área Dá em área Dá em área Olha o Lizard Olha o Lizard Feint Stone Feint Stone É Feint Stone É Feint Stone Feint Agora eu vou fazer Uma build Feint Não aqui Não aqui Faz No rematch No remake As build Mega Power E aqui A gente faz Isso Why Ali, ó Lá no canto O item brilhando Mas ali tinha uma entrada também Essa entrada que vai dar onde Ai, ratinhos Ratinhos de plague 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 Eita, essa plague Será que ela vende? Vende caro pra car... Olha aí, ó O negócio aqui aplica fogo É isso aí Caro pra caceta Vou comprar o jeito, né Ah, deixa eu ver qual é a feintestone que ela vende Não, ela nem vende pedra Nem vende pedra O evento... O evento... Puri White tá aqui Olha o Troll Esse Troll aqui, se não tomar cuidado, ele rebenta Bola de fogo no Troll O que é isso? Bola de fogo no Troll aqui é bom Bem aqui É uma escada que aparece bem aqui Aqui é Bino, cara Ó Tá me enxergando muito bem Ai, ai Caraca, olha a galera aqui, velho Aí Apareceu uma galera Ok Pra onde é que vai? Não vai pra lugar nenhum Tá sim Sabe, 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 sabe Marrowstone Os Bino, Os Bino, Os Bino Vou tirar esse Ephemeral Os Bino, Os Bino Como assim eu não passei no frame, meu amigo De novo Esquiva mega perfeita que eu dei ali Fogo é que é bom Mais uma vez Fogo é que é bom aqui Fogo é que é bom Eu nem sei, cara Já era o chest, cara E eu não vou saber lutar contra esse bicho, não Não vou saber porque Eu tô acostumado a dar Tipo, três bolas de fogo e matar ele Ah, não tem bola de fogo Ok Assim, ele me deu um soco Podia ter comprado o treco pra poder colocar fogo na arma Podia ter comprado o treco pra poder colocar fogo na arma Bem trivial, olha, ele é bem trivialzinho Bem fácil Faintstone Bem trivialzinho Crescente bom Crescente bom grass Nós temos aqui Pra essa segunda parte do vale Eu vou pra essa arma, cara Porque Vou deixá-la mais top Vamos voltar lá em Latria Eu acho que lá em Latria Pô, não ganhei Ele não deu nada de soul Ele não deu nada de soul Puxa véi, peba Por isso que ele morre Mas três bolas de fogo ele morre Vamos voltar pra nexus então E lá em Latria Eu comi algumas souls aqui Ficou com 16 conto ali Eu não sei quanto é que custa as shards Eu vou comprar tudo Tudo de que der Latria 1, né E agora pra poder lembrar Eu acho que já entrando aqui A gente vai entrar numa segunda parte Eu não tô escutando a mulher cantar Então não é por aqui, né É lá embaixo mesmo Aqui Ó o Mind Flare Velho, eu vou chegar chegando Nesse Mind Flare aí, velho Sem dó Sem piedade Sem nada Cadê ele Toma Uma espetada No Toba Opa Nossa, ele deu lock no Fui trollado pelo jogo Olha Fui trollado pelo jogo Eu fui dar lock no Mind Flare Mas deu lock no prisioneiro Que tava aqui Que tava aqui Venha, venha Tem dois ali Agora que ele tá vindo de frente Eu não vou Vou sair agora Aí Oh Onde é que é? Rapaz, só pode ser Vou la escada aqui Vai Porque ali não tem Não tem Não tem size Só pode ser por aqui Aqui? É aqui mesmo Exatamente Vamos ver, vamos ver Oh É três conto, cara Pelo amor de Deus Dá pra comprar seis Vamos voltar Vamos voltar Cadê Vamos usar aqui a charge Cadê a charge Eu guardei a charge De Lexus, cara Eu guardei Não é possível Que burro Rapaz Vamos andando, né Vamos andando Aí Cheguei Volta pra Nexus Bom Peguei umas almas Que tinham aqui Na verdade Alma do Dragão Acho que não dá Não dá pra trocar Por nada Dez conto E Dá pra ter comprado Um pouco mais Mas Eu preciso também Pra poder forrajar, né Stonefang Vamos ver aqui Upgrade Weapon Ó É É É Feintstone Já dá pra colocar Mace já No caso Mais dois Ali É Fate Perfeito Perfeito Mas A que eu quero é Quatro Vai ficar mais dois Aí precisaria comprar mais Pra poder Deixar lá mais três Aí já vai ficar um pouco melhor Vamos ver quanto é que ficou Já ficou quase a mesma coisa Da 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 espada, né Dois meia sete Ali Se eu colocar mais um Vai ficar melhor que a espada Se eu colocar mais três No caso, né Se eu subir mais um Mais um Der mais um up Nela Bom Esse vídeo fica por aqui Faltou Falta mais uma parte do mapa Valeu o Defilament Que é a maior É um bem de boa Que aí passa rapidaço Mata É Esqueci o nome do chefe daqui Mas aí eu vou levar Fariboli Leva Fariboli Pra poder matar ele rapidaço E depois aqui O negócio pega, né Depois do segundo chefe Que tem a mulher Com guarda-costas Ali é meio complicado E por fim Boletarinho Pra poder terminar o jogo Vai ficar tudo Puro White ali Ó Valeu o Defilament Já tá crescendo Fica Na base Pra poder fazer Os eventos, né Mas enfim Deixa seu comentário aí E a gente se fala No próximo vídeo Um abração Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto